Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBurning. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou passar três exercícios iniciais para você que está começando agora a fazer exercícios aeróbicos, exercícios para dar uma acelerada no coração lá. Então fica comigo e não perdi essas dicas. E é aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, aqui no canal a gente já tem alguns vídeos de exercícios para o coração. Hoje eu vou passar um bem introdutório, bem simples para quem está começando. Às vezes a pessoa vai lá e me vê fazendo um polichinelo ou algum outro exercício, a corrida falou, eu não consigo fazer esse Adriano, faz um pouquinho mais simples. E a gente vai trazer esses exercícios um pouquinho mais simples. Hoje serão três exercícios que a gente vai fazer sempre dez repetições de cada um. Mas a ideia é que você possa fazer um pouco mais, faça 30 segundos, faça um minuto, dois minutos, vá repetindo, dando continuidade, ritmo, que é essa ideia do exercício aeróbico. Você faça ele repetidas vezes por um tempo e isso vai fazer com que o seu sistema cardiovascular aumente, aumente o fluxo sanguíneo, o coração trabalhe um pouco mais, tá bom? Então o primeiro exercício que a gente vai fazer, eu vou fazer de lado aqui para que você possa ver bem eu fazendo, tá? Você vai fazer assim, você vai dar um passo para trás e volta, passo para trás e volta, alternando as pernas, tá? Direita e esquerda. Só que ao mesmo tempo você vai levantar para frente a mão contraia, então a perna direita e mão esquerda, inverte, perna esquerda e mão direita, tá? Vai alternando, tudo bem? Vou fazer dez vezes cada perna lá, tá? Fazer esse, claro, você pode ir fazendo menos se você não conseguir agora, mas conforme você vai repetindo, seu sistema cardiovascular vai se adaptando e você vai conseguindo fazer mais, tá bom? Então vamos fazer junto lá, ó, direita e esquerda, esquerda e direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, muito bom. Ele é simples, mas ele dá um fluxo contínuo, né? E ele trabalha equilíbrio também, né? E tenho certeza que para algumas pessoas esse exercício vai ser bem desafiador, né? Então trabalha a parte de coordenação também, né? O cérebro tem que trabalhar junto, então é bem bom. Um exercício que dá para você iniciar ali, é uma nova fase do seu sistema cardiovascular, né? Um novo desafio ali, tudo bem? O próximo exercício que a gente vai fazer é bem simples também, né? A gente vai ficar em pé e o que você vai fazer? Você vai dar um passo para frente e volta. Passo para frente e volta. O passo pode ser curto, né? Não precisa ser longo, um passo grande. A ideia é só deslocar um pouquinho para frente, um pouquinho e volta, né? Um pouquinho para frente e volta, alternando as pernas. E ao mesmo tempo você abre e fecha os braços, ó. Aqui vai ser sempre os dois braços juntos, ó. Abre e volta. Abre e volta. Vamos fazer dez vezes juntos para você pegar bem o jeito. Mas o ideal é que você faça ele 30 segundos, um minuto, dois minutos, vai aumentando cada vez mais, tá bom? Abre e volta. Um. Isso, ó. Dois. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete. Isso. Não precisa abrir muito lá, tá? Oito. A ideia é o movimento mais curto mesmo. Nove. Nessa fase mais inicial. E dez. Voltou. Muito bom. Descansa. Respira fundo, tá? E conforme você vai aumentando, né, o tempo que você vai fazendo, você vai aumentando a capacidade cardiovascular do seu corpo, tá? Então, se você fizer três minutos de um exercício, três de outro, três de outro, só desse vídeo aqui já dá nove minutos, né? Se você fizer cinco minutos cada um, dá quinze minutos, né? Um treino aeróbico, um baita treino aeróbico, né? Pra você iniciar. E assim você vai progredindo cada vez mais. Mas, óbvio, né? O melhor que você sempre faça com o fisioterapeuta, com o profissional de educação física, com liberação médica, né? Não saia por aí fazendo exercícios sem nenhum tipo de orientação, sem, né, antes fazer uma consulta com o profissional especializado, tá bom? E aí o último que a gente vai fazer vai ser dar um passo pro lado, volta, dá um passo pro outro, volta, passo pro lado. Vai alternando, tá? Os passos. Sempre volta pra posição inicial. Vai e volta, ó. Não é pra levar o outro pé junto, não. Pra direita, volta. Pra esquerda, volta. E aí levanta o braço contrário, ó. Perna direita, mão esquerda. Perna esquerda, mão direita. Vamos fazer até dez? Mas, claro, vá fazendo no seu ritmo e vá aumentando conforme você consegue, tá? Ó, levanta. Um. Dois. Opa. Três. Errei a conta agora, sim, ó. Quatro. Sempre dá cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tudo bem? Então você pode ir fazendo ciclos, né? Faz um minuto um exercício, um minuto outro, um minuto outro e daí volta os três de novo, tá? Você pode ir variando de acordo com aquilo que você vai conseguindo fazer, os exercícios que você mais se deu bem. Tudo bem? Aqueles que você se sentiu bem fazendo, tá? E claro, como esses exercícios são em pé, sempre faça parte de uma cadeira, de um sofá, de uma cama que você possa sentar ou se segurar caso você desequilibre ali ou não se sinta bem, tá bom? E aí, deu certo? Não deu certo? Foi fácil? Foi difícil? Coloque aqui nos comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Curte esse vídeo e compartilha que você vai estar me ajudando bastante a continuar produzindo e ajudar as pessoas que vão receber esse conteúdo também. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.